Na minha terra Cá em torneios, a nossa turma vibra com grande emoção Porque o Chacó, que pertence ao nosso grupo É conhecido como campeão do bolão Quando ele entra numa cancha de bolão A turma já vai gritando, esse ali é campeão Quando ele entra numa cancha de bolão A turma já vai gritando, esse ali é campeão Tuchundo reunido, viva o campeão do bolão! Viva! O Chacó já ganhou muitas medalhas É respeitado por toda a região Cada bola que ele larga na plancha Pode cortar nove pau que cai no chão No braço dele ganhamos muita cerveja Se fosse grana, a gente enchia o bocó Só jogamos por churrasco e calinhada Temos confiança nas bolas do Chacó Quando ele entra numa cancha de bolão A turma já vai gritando, esse ali é campeão Tuchundo reunido, viva o campeão do bolão! Quando é a bola do Chacó que vem rolando Nunca tapando a boa pau pra todo lado E ocorre que atrapalha de armador Lá pelas cantas fica até desacusado Eu já vi um muito jogador de fama Ao jogar com o Chacó a tremer a mão Todos dizem que ele é mesmo o Tirivel Que é de fato o campeão do bolão Quando ele entra numa cancha de bolão A turma já vai gritando, esse ali é campeão Trupo Chacó Quando ele entra numa cancha de bolão A turma já vai gritando, esse ali é campeão Tuchundo reunido Viva o campeão do bolão! Viva! E viva a nossa comunidade! Viva! E viva o Chacó! Viva! E viva todos os grupos de bolão do Brasil! Viva! Viva!